Começa agora o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2012. Tudo o que eu sei na minha vida, eu aprendi primeiro nos filmes. Conheci desde a história da humanidade até os mínimos hábitos da vida. E com o passar do tempo eu comecei a fazer filmes para aprender mais. Aprender sobre coisas que eu ainda não sei. Para mim, o que faz um bom filme é essa curiosidade e o amor que está contido nela. Amor ao cinema. Porque a primeira razão que me leva a fazer filmes é sempre o amor ao cinema. A mais bela invenção do homem moderno. Um momento único de harmonia entre a mão e a máquina. Nunca mais repetido. Por isso hoje, eu, Cacá Diegues, vim ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2012 para falar de amor e de cinema. Do meu amor ao cinema e das cenas de amor que dele resultaram. Vida comprida e estrada alongada Porto à procura de alguém ou à procura de nada Essa cena sintetiza o conceito desse filme. O de que a vida sempre vale a pena ser vivida, mesmo que estejamos chegando ao fim dela. E com a intenção de explorar esse tema, eu colecionei durante meses recortes de jornais. E dessa coleção, eu selecionei 14 tramas que se entrecruzam na mais difícil estrutura dramatúrgica que eu já montei para um filme. Em reconhecimento a essa sofisticada arte de escrever para cinema, vamos aos indicados aos prêmios de melhor roteiro do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2012. Em 1963, eu estava na Avenida Presidente Vargas, onde os desfiles de escolas de samba então se realizavam, quando eu vivi uma extraordinária experiência estética, assistindo ao histórico desfile do Salgueiro, cujo enredo era Chica da Silva. Dez anos depois, eu transformei em filme aquela emoção. Para um filme que nasce do carnaval, a cor é determinante. Foram, portanto, fundamentais uma cenografia suntuosa e as roupas, perucas e maquiagem extravagantes para criar o espetáculo visual que eu queria. Boa noite, Brasil. Os indicados ao prêmio de melhor longa metragem estrangeiro são. E o troféu Grande Hotel vai para... Meia-noite em Paris, Estados Unidos e Espanha, dirigido por Wood Allen, distribuição Paris Films. Na minha terra costumam dizer que o amor de uma mulher é feita à sombra da gente. Por mais que você corra atrás, não consegue alcançá-lo. Mas se tentar fugir dele, não escape nunca! Teta! Sou, antes de tudo, um cinéfilo. A ideia de ser um cineasta só me ocorreu quando, no final da minha adolescência, encontrei na Cinemateca do Man uma turma que tinha os mesmos sonhos que eu. E aí, juntos, decidimos fazer filmes com um programa simples, de apenas três pontos. Mudar a história do cinema. Mudar a sociedade brasileira. E mudar a vida da humanidade no planeta. O cinema novo nascia ali. E os troféus de melhor montagem ficção e melhor montagem documentário vão para... Marília Moraes e Celton Mello, por O Palhaço. E Pedro Coz, por Lixo Extraordinário. Dá uma das vagas à finalíssima do Oscar. O grande prêmio do cinema brasileiro de 2012 está chegando ao fim. E para encerrar, nós gostaríamos de pedir emprestada pela última vez a palavra de Cacá Diegues. Quando eu fiz os meus primeiros filmes, recém-chegados, de Maceió, eu ainda me iludia com a ideia de que os filmes podiam mudar o mundo. Mas, na verdade, eles podem e devem mudar o modo pelo qual nós vemos o mundo. Por isso, sou apaixonado pelo cinema. Deixo vocês com o meu último filme. Uma cena que celebra o amor e o cinema. Um beijo e até 2013. Um beijo e até 2013.